Falando nisso, de volta aqui, a gente tá com o meu amigo bicho, o doutor Marcos Massal, dando dicas pros bichinhos nesse calorão. E olha, só pra vocês terem uma ideia, a previsão é que esse calor todo comece a diminuir lá pro dia 12 de fevereiro, então tem chão aí pela frente. Agora, o que tem muito aqui também pra você, além de informação, é prêmio. Prêmios, prêmios e mais prêmios. Você já conhece o melhor programa de pontos do Brasil, não é verdade? A gente sempre fala aqui, não falando nisso. É a NetPoints que agora está com tudo para você ganhar. TVs, computadores, recargas para celular, gente, até viagem, isso mesmo. Quer viajar nas férias? Até viagem. É bom demais, não é mesmo? Então, nós vamos falar a verdade e o que mais interessa pra todo mundo. É um programa de pontos e ganhar prêmios. Mas não é ganhar prêmio daqui a pouco, é ganhar prêmio agora, já. Ah, por isso a NetPoints criou a promoção Ganhe Mais NetPoints. Na compra de produtos com esse selinho que vocês vão ver aí na sua telinha, você ganha mais NetPoints. Por exemplo, levando um produto que dá 50 NetPoints de bônus, você ganha os pontos de suas compras e mais os pontos de bônus desta promoção. Aí, então, junta com os pontos que ganha, por exemplo, no posto de gasolina, na farmácia. E aí, rapidinho, rapidinho, você tem pontos para trocar por prêmios. Você ganha muito mais pontos em suas compras e troca por prêmios incríveis. É prêmio que não acaba mais, tudo quanto é prêmio. Você quer aproveitar essa super promoção da NetPoints? É simples. Você vai agora a uma loja participante como, por exemplo, Vila Real Supermercados. Eu estive lá ontem e já fiz meus pontinhos. As prateleiras estão cheias de produtos com selos da promoção. E se quiser saber onde mais você ganha e troca NetPoints na região, é fácil. Você vai acessar o site www.netpoints.com.br. Bom mesmo é ganhar prêmios. Tá, Sol, você fala isso sempre no programa. Mas é verdade? Vocês querem ver como é verdade? A gente está recebendo aqui no estúdio o sócio fundador da NetPoints, Ellington Bobrick. Obrigada, Ellington, por estar aqui com a gente. Cheio de novidade boa aí para quem é cliente NetPoints. Mas antes da gente mostrar, é como a gente estava falando no camarim, né? Tem que matar a cobra e mostrar o pau. É isso mesmo. Então a gente vai mostrar que é verdade. NetPoints, ele é muito fácil, porque você não tem anuidade, você não tem mensalidade. A pessoa compra, mas ganha. É assim que funciona? É assim mesmo, é muito simples. O cliente chega, ele se cadastra nas lojas participantes e ele só fala o CPF na hora do... Quando ele está com o caixa e já ganha os seus pontos. Quer dizer, pelo site ele também pode fazer esse cadastro. Ele também se cadastra pelo site. Então. Agora, quais as lojas aqui na região, por exemplo, ah, eu só, eu quero ser cliente NetPoints. Porque você sendo cliente NetPoints, quando você passa pelo caixa, o caixa fala assim, você quer ser NetPoints, né? Ah, eu não tenho. Vai, faz, faz, você vai ganhar prêmios. Ok, você dá seu CPF. Aí quando vai fazendo compras, eles vão perguntando. Põe o CPF e vai já ganhando pontos. É assim mesmo, você tem diversas lojas aqui, como supermercados Vila Real, Semar, o Spania Tacadista, lojas Marisa, alguns postos da Shell aqui em São José, outros postos da Petrobras, pelo Vale do Paraíba todo. Estou dando alguns exemplos aqui de lojas participantes, onde você, apenas informando o seu CPF, você ganha os seus pontinhos. Então é assim, gente, não é aquela coisa de milha que você vai acumulando. Você junta um pouco de ponto, ah, eu quero trocar por prêmio. Então você compra, mas você ganha, né? É isso que é. Agora, só para o pessoal de casa dar uma babadinha, Ueli, alguns prêmios aí já distribuídos pela NetPoints. Ah, nós já tivemos diversos prêmios, desde moto, carros, viagens das mais diversas possíveis, até prêmios super simples e importantes também do dia a dia. Recarga de celular, ingressos de cinema, diversos prêmios de televisões e por aí vai. E vem novidade, vem muita novidade. Eu estava querendo falar, mas eu não posso falar, principalmente em relação à facilidade que a NetPoints vai dar para você trocar os prêmios aí. Mas a gente já combinou o Wellington. Assim que puder, o Wellington vem aqui no programa e vai mostrar para a gente. Agora, eu queria convidar, antes da gente continuar esse nosso bate-papo, tanto você quanto o pessoal de casa, para ver que funciona e funciona mesmo. Nós vamos mostrar o depoimento de duas pessoas que não se conheciam e tiveram destino traçado pelo NetPoints. E nos dois casos, foi um final tão feliz, tão gostoso, né? Vamos acompanhar aqui com o pessoal de casa? Então, eu cheguei no Spani para fazer a compra, né? Aí a Mônica chegou em mim, que é a Mônica, a moça do caixa, chegou em mim e falou para me fazer se eu já tinha o NetPoints, se eu já era cliente da NetPoints. Eu sou, tipo assim, eu não acreditava muito, né? Aí ela chegou, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu pensei, será que vai ter algum custo? Né? Mas ela insistiu, eu falei, eu vou fazer. Aí fiz. Eu estava com o meu casamento marcado e não tinha lua de mel ainda. Aí o gerente passou, comunicando para a gente sobre a promoção do NetPoints. Quando eu vi a foto do navio, eu olhei para aquela foto e falei, estou lá dentro, minha lua de mel. E começamos a batalhar pela minha lua de mel. Eu abordava, explicava sobre o programa, que não só eu, como eu estava sendo presenteado, como eles também. E eu conquistava os prêmios deles, ia ter, juntando os pontos, para depois trocar pelos prêmios. Aí depois chegou a senha no meu celular, aí já eu fui juntando, fui juntando. Aí eu falei, vamos ver agora se é verdade, né? Fui lá, troquei. Consegui. Montar a minha cozinha. A cozinha, que eu é uma mulher que sempre sonha, né? Troquei pela batedeira, um liquidificador, um grill, panela de fazer arroz, elétrica. É, quando eu cessei lá, vi que estava com bastante ponto. Minha esposa, eu perguntei para minha esposa, né? O que você quer trocar? Ela preferiu a impressora. Aí, com dois dias, fui lá no correio, estava a impressora lá para mim. Aí quando eu cheguei em casa, que eu abri, que eu vi, eu falei, nossa, é verdade mesmo. Olha, fazer realmente ser um cliente da Netpoint, vocês só vão ganhar. Então, eu gostei. Agora, todo lugar que eu vou, eu pergunto. Tem Netpoint? Se tiver, eu ponho. Se não, eu vou procurar quem tem Netpoint. Ah, eu recomendo. É muito bom. Quem não tem, é bom correr atrás. Porque é um negócio que você não precisa pagar nada, né? De graça. Além de eu estar comprando, o que eu estou precisando, eu estou ganhando. Está vendo só? Resumiu tudo. Além dele estar comprando o que ele precisa, ele está ganhando. E foi rápido. Dois dias é rápida a troca, né, Elinton? Sim, super rápido. Quer dizer, a pessoa entra, quer trocar, é rapidinho troca. Exatamente. Nesse caso, ele entrou pela internet, fez a troca e em dois dias chegou na casa dele. Mas pode ser muito mais rápido ainda. Hoje, dentro dos supermercados que eu comentei, o cliente pode trocar na hora. Olha, ele compra, ganha os seus pontos e já faz a troca. Isso é um grande diferencial que não tem, né, hoje no Brasil, essa facilidade, né? Por isso que a gente até colocou, né, na nossa assinatura, bom mesmo é ganhar prêmios. Porque a pessoa pode trocar na hora. Ou seja, eu chego, por exemplo, no Vila Real, que eu vou direto lá no Vila Real. Aí eu tenho meus Netpoints, já falo, puxa, eu posso trocar, de repente, por essa panela. Posso trocar na hora. Pode trocar na hora. Olha que legal. Você vai até o SAC, né, o de atendimento que tem dentro, no teu caso, do Vila Real e já faz sua troca. E olha, gente, eu vou dar um toque para vocês. A gente está combinando aqui com o pessoal do Netpoints, muita coisa legal aqui no Falando Nisso. Então, se você for numa loja fazer uma compra e a loja não tiver Netpoints, fala para o pessoal da loja. Liga lá na Netpoints, seja aí um parceiro da Netpoints, porque tem muita coisa legal, né? E as lojas, quem está assistindo a gente, de repente um comerciante, como é que fazem para ser parceiros da Netpoints? Os parceiros comerciais, os participantes, os lojistas, eles podem entrar no site da Netpoints e tem lá, seja um participante. Ele entra e se cadastra e nós entramos em contato com ele para colocá-lo dentro do programa. Olha que simples assim, fácil assim, porque o bom mesmo é ganhar prêmios. A gente quer agradecer demais a sua presença aqui, Ellen, todo o pessoal da Netpoints que está aqui nos bastidores. E, gente, funciona mesmo, viu? Eu não estou falando isso, não. Eu brinquei com eles que eu sou meio pé de coelho, mas eu também estou trocando os meus prêmios e estou faturando com isso. E a gente vai fazer as promoções aqui dentro do Falando Nisso. Sem dúvida. Só para cliente Netpoints. Só para cliente Netpoints. Então, corre logo para ser um cliente Netpoints. Ellen, então, obrigada pela sua participação aqui. E daqui a pouquinho a gente está de volta para falar mais aí sobre esse calorão todo e seu amigo bicho. Fica aí que a gente volta já.